Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu estarei reagindo a confissões, flores superiores do Max, do Rodrigozinho, do Takarani, do Lex Eu vi que o Lex ia lançar um... na verdade eu vi que ele tinha postado um vídeo que seria o fim aparentemente e realmente não iria postar mais música, já que fazia bastante tempo e tal, né, que é o fim, obrigado e eu não vi o vídeo, eu ia trazer pro canal, só que eu ia trazer mais pra frente porque como vocês podem ver, a playlist aqui está com 635 músicas, né, coisa pra reagir é o que não falta, né enfim, aí, e eu achei que isso ia, tipo, o fim mesmo e tal, o Deuteron tem algum outro momento mais pra frente, mas ele não foi essa música, então o que que eu imagino, né, vamos teorizar sem ter assistido o vídeo de fim dele talvez eu assista até, tipo, fora de vídeo depois mas eu achei que talvez fosse... calma, como ele não foi uma nova música eu acho que naquele vídeo, talvez ele falou, tipo, sobre ser o fim, assim, daquela fase e começar uma nova ou algo assim, acho muito provável que muitos canais fazem é o mais provável na verdade, né aqui, confissões, bom, achei o tema bem interessante e se a música for como eu estou pensando, eu acho que pode ser uma música que talvez, olha talvez sem seja... se for como eu estou pensando, eu já vou explicar o que eu estou pensando, né mas se for o que eu estou pensando, eu acho que talvez seja, assim, um dos projetos relacionados a Demon Slayer mas... eu ia falar criativos... é, criativos, não é o termo que eu queria usar por mais que possa ser um que se encaixe mas... eu queria usar o outro, mas eu me venho, assim, na cabeça o outro enfim, me parece ser uma ideia boa, porque... se a gente analisar aqui, ó, a Thumb aqui, ó, aqui seria uma arte dos cantores sendo os personagens então seria aqui, Daki Gyotaro, Kokushibo, Han Tengo Akasa, eu acho bom, de qualquer modo, são os superiores que, se a gente para para analisar a história eles têm um passado triste, um passado de traumas, um passado conturbado, né pra dizer o mínimo e o título é Confissões, então eu imagino que seja, assim, talvez uma música onde traga essas... qual seria o termo? talvez, assim, eu não quero usar o título da música Confissões, mas talvez seja as confissões do personagem uma coisa mais sentimental, uma gente, tipo, justamente falando sobre o que passaram talvez, ou talvez eles usem bem de fundo os personagens pra falar algo mais autoral o que eu acho muito improvável considerando a história dos personagens porque seriam o que? Akasa Han Tengo Kokushibo, Daki e Gyotaro o único que talvez, dá pra tirar uma coisa assim os únicos dois que, do meu ponto de vista, daria pra trazer mais uma questão, assim, de Gamma e Escobida Real seria o Akasa e Gyotaro mas agora os outros, principalmente Han Tengo e Kokushibo a Daki... hmmm... a Daki depende muito... dá pra tirar alguma coisa dela mas Han Tengo e Kokushibo não acho que vai ser uma música tão autoral assim por mais que o título, o título não, a Thumb me leve a achar porque, normalmente, quando a gente vê Thumbs assim com a arte dos cantores como personagens a grande maioria das vezes são de músicas mais autorais que utilizam os personagens bem de fundo mas, considerando o tipo de tema considerando os personagens pelo menos os que eles representam vai que na música não seja nenhum mas eu acho que vai ser considerando, eu acho que talvez seja uma coisa mais direta à obra mas vamos descobrir isso apenas escutando, de fato, a música que não é uma música curtinha é uma música de 5 minutos e 50 segundos bom, se eu soubesse que antes, por favor se inscrevam no canal deixem um like, compartilhem, comentem se tornem membros, né vocês querem que eu reaja a alguma coisa, assim a um outro vídeo não precisa ser de música mas qualquer outro tipo de vídeo um vídeo de humor um vídeo... sei lá um vídeo triste um vídeo que... que... vocês têm de refletir qualquer coisa assim se tornem membro sendo membro vocês podem pedir pra que eu reaja a outros vídeos sabe e com prioridade pra serem trazidos porque atualmente com uma playlist enorme eu não trago vídeos que vocês pedem nos comentários justamente porque a playlist está gigante ela só aumenta cada vez mais eu não tenho como ficar tipo, trazendo ai, cliquei em coisa errada eu não tenho como ficar... ai, que ódio ai, fiquei umas coisas erradas aqui mas enfim eu não tenho como ficar trazendo outros vídeos que vocês pedem sendo que eu já não consigo nem acompanhar os lançamentos da semana sabe então, assim se vocês querem realmente que eu reaja a outras coisas você tem vontade de beber reajar em outras coisas se torne membros não é nada caro os níveis de membros depois dêem uma olhadinha tem vídeo no canal falando sobre seja membro sabe então vocês podem impedir tá bom dar sendo membro né enfim então veremos porque estou de fato bem curioso eu vou deixar a legenda ligada e se não tiver ai eu desligo depois certo mas a princípio vai ficar ligada então veremos vou deixar um pouquinho o volume não sei se para vocês vai estar alto ou baixo eu sou pensou como eu vou sair como é que eu cheguei até aqui lamento se eu não existir sabe mas me sinto cansado já faz tempo eu fingi o que sou forte pra não expor meus sentimentos a lua me guia pra pé toda a escolha não sinto tanta falta de ano e minha respiração quer essa imensidão minha mente desespera acho que eu sei como eu definiu como eu acho que vai ser a música como um desabafo era pra ver que o pão me vinha na cabeça mas o que eu busco é algo mais algo mais a arte é um bom pra quem quer mais não me entendi mas veja bem mas para até me sentir pronto eu prometi mas nunca entenderam o meu ponto que sou eu só me lembrava quanto sou eu perigo soa muito bem esse fã foi bom sou muito mas muito bem mesmo hein E eu fiquei de pé Isso despertou meu pior lado Eu já nem sei que te não estou aqui Lado Só que sem graça com você Coloca a cruz no peito E me entrego de alma Vivo nas sombras Pra te ver brilhar Porque o sorriso de quem ama Sempre me ama Calma, calma É difícil eu não vou De olhar pra uma foto Encontrar um bom amor Sinto que lida comigo mesma Difícil uma vez que você cresça Mete um problema na minha cabeça Escolha pra você Uma vez que não entenda Não fezes entender Apenas compreenda O mundo me avalou e me deu a sentença De começo eu sinto Encontrar um bom amor Seu nome dos nossos clientes de orião Confiança bolada Posso sentir comparação Confiança bolada Fundo onde força fé Posso sentir emoção Perfeito 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 O mundo me avalou e me deu a sentença É eu só que a frente Nem que abandone a humanidade Nem o monstro entende O mundo me arrependo Mas comprou esse veneno Que o mundo foi me trazendo Foi nos detalhes que eu vi O caos que nos pecados Foram privados de um templo Envenenado O tempo que planeje Proteste do mal Que é ganhar, bater, lutar, voltar ao destino E descansar em paz Após perder a paz Pra alguém mais chique E não te ver, sorrir Porque se eu se te perder Foi meu ciclo O tava preso Nos seus olhos Nos olhos dos inimigos Mais um filho da dor Mais um filho da dor Da dor Ok, nossa Ele terminou de falar da dor E já começou E o vídeo terminou E já começou até o próximo Enfim Será que eu não estou querendo? Bom Nossa, ok Não esperávamos que assim Eu diria que talvez Há sido bem surpreendente Pra dizer o mínimo Como falei? Se fosse como eu achava Seria ótimo, né? Seria tipo uma ideia excelente De fato foi, né? Lá no início Eu não lembrei qual seria o termo Que eu usaria pra definir, né? Tipo, de como eu achava Mas depois me veio Aquilo na cabeça Que talvez fosse como um desabafo E eu posso ver que de fato foi Inicialmente Eu demorei um pouquinho assim Pra reconhecer um pouco Algo dos personagens Mas conforme a música foi avançando Deu sim pra tipo de fato Começar a entender Que é aquele tipo de música Onde a gente vê os personagens Vê essas histórias Consegue encaixar O contexto ali Do que aconteceu com os personagens Na música Mas também consegue encaixar Na vida real Sabe? Eu falo como desse abafo E sabe o que foi bem interessante? É que assim Os Luas A gente tem aquela visão De justamente vilões E são o papel deles, né? O papel deles Dentro da obra É de serem vilões Independente A gente vê uma história triste Uma história Ou mesmo eles Temos chance de serem péssimas Pessoas quando ainda Irmãs e tudo Eles tem esse papel de vilão Independente de como Chegaram naquele ponto O papel deles É de serem os vilões Eles são pra serem O lado errado da história Vamos dizer assim Mas essa música aqui Ela me lembrou muito Aquela luta do Jack Contra o Hércules Lá em Shumatsu Porque inicialmente O Hércules Ele não gostava do Jack, né? Porque o Jack Ah, representava a maldade E tudo Mas conforme a luz Ela foi avançando A gente conhece a história Do Jack E tudo mais A gente vê como A história Nos deixa Como pode dizer? Chama muita atenção De como um menino inocente Foi assim Pra alguém Chamado de monstro, né? E o mangá Deixou muito claro isso E conforme a luta passa O Hércules percebe Que ele lutava Pela humanidade Mas o Jack Também era um humano Ele Por mais que talvez Ele já fosse considerado Um vilão Um monstro Ele era um humano Independente daquilo Ele tinha um lado humano Dentro dele igual De certo modo Me lembrou Justamente porque A gente Como a gente Só tem esse olhar De serem vilões A gente acaba Tendo uma visão Muito limitada Pra dizer o mínimo Sobre os personagens Mesmo que a gente Interprete a história Tente entender O que eles passaram A gente não vê De fato Como eles são É aquela questão Que muitas obras Trazem Que independente Do que a pessoa Vai fazer Todo mundo Nasce da mesma forma Claro Tem todo um contexto Social Muitas e muitas coisas Não é de modo literal Que todo mundo Nasce da mesma forma Mas assim Todo mundo Passa por aquela inocência Todo mundo É aquele bebê Todo mundo assim Vai crescendo E vai desenvolvendo De modos diferentes Dependendo do que o mundo Proporciona Do que a sociedade Proporciona Pra que ele Até então Ser inocente Podendo se tornar Um pilar Com um demônio Como foi o caso Dos personagens Eu diria que essa música Me lembrou Essa questão Que lá em Shumatsu A gente vê um pouco Sobre isso Com a luta do Jack Do Hércules Que independente De tudo O Hércules Dotava pela humanidade Mas ele estava Indo contra o humano Jack também Era um humano E por mais que Os luas superiores Agora já não fossem mais Não é como se eles Sempre fossem um monstro A gente vê uma história Ali mais triste Principalmente por parte Do Akasa e da Daki Do Gyotaro Mas ainda assim A gente vê aquela história Já pensando Neles sendo vilões E tudo mais Essa música me lembrou Um pouco mais Esse lado Humano mesmo Dos personagens Vamos dizer assim Lembrou mais esse lado Humano mesmo Que por mais que Eles tenham mudado No fim A gente vê que De certo modo Ainda tinha aquela humanidade Lá dentro É o que muitas obras Travem Não é o fato De ser Tipo de ter um corpo humano De ser tipo de fato Um humano assim Por genética Que torna alguém humano Muitas obras trazem isso Um exemplo é Hunter x Hunter Com Meruem Meruem não era humano Ele era da raça Formiga Quimera E no final Ele entende O que era ser humano Não é ser Geneticamente humano Ser uma aparência Considerada humana E sim Como pode dizer Não ser mais Aquela coisinha animalesca Aquela coisa sem sentido Aquela coisa sem empatia Aquela coisa assim Sem consciência De fato Ser humano Pode ser Muitas e muitas coisas Diferentes Muitos modos De ser humano Não é necessário Um corpo Nem nada Um exemplo Eram os lus superiores Eles já não eram Mais humanos Eles eram demônios Mas no final De suas mortes A gente Vê aquele lado humano De fato Nos personagens Seja com a história Da Daki do Giotaro Aquela última discussão Que eles tem Seja A lembrança do Akaza Vendo sua esposa A lembrança lá Do Kokushibo Com o Yorichi O Hantengo Antes dele ser cortado O corpo principal Pequeno Que ficava dentro Do coração Do Urami Antes dele ser Cortado pelo Tanjiro Ele não foi cortado Pelo Tanjiro Ele foi queimado Pelo sol Isso Mas ele relembra Como foi sua vida Ele lembra assim Justamente de seus erros No caso E me fez assim Pensar essa música Que a gente tem Essa visão extrema De que Nossa São vilões São errados A gente vê assim Uma história triste Ou que nem é triste Mas a gente vê a história deles Já pensando Tipo Que depois se tornaram vilões E tudo Mas essa música Lembra justamente Essa questão Que apesar de tudo Eles talvez não fossem Mais humanos De modo literal Mas no fundo Tinham aquela humanidade Em si Tinham aquela dor Aquele sofrimento Já tiveram Também aquela empatia Aquela Já conseguiram Assim Em algum momento Talvez se sensibilizar Com a dor do outro História do Akas Adaki e Giotaro Um último exemplo disso Então assim Foi uma música Muito interessante O tipo de música Que como eu falei A gente consegue Tanto enxergar os personagens Quanto enxergar Por situações reais E que me lembra De fato De que Não Claro Eu falei dos personagens Mas não só os personagens A gente vê A gente julga As pessoas Hoje em dia De um modo Como se sempre Todos fossem um monstro Não acho que seja Errado julgar Diferente do que Muita gente anda colocando Acho que Julgar é uma coisa Normal Inevitavelmente A gente julga ou não Prefiro dizer que Eu julgo mesmo E eu julgo mesmo A do que ficar Não, não julgo E tal Mas julgo sim Julgo Com toda certeza Eu julgo Não acho que Isso seja uma coisa errada Mas eu acho interessante Justamente a gente julgar Mas sem aquela ideia De que sempre Existe um monstro Sendo que A gente percebe Que não é assim E a música Lembra essa questão Que como eu falei Shumatsu traz Sobre o que ser um monstro Sobre ser um humano Que Hunter x Hunter Com o Meruen Traz também Sobre o que seria Ser um humano Sobre Que assim Monstros Não Não são apenas aquilo Já comentei Muitas vezes Que eu não acho Não gosto daquela ideia De que o mundo É preto e branco A ou B 1 e 2 Nem nada Acho que o mundo É tão plural Por assim dizer Não é só O bem e o mal Tudo tem seu lado bom Tudo tem seu lado ruim Muita gente só não Não enxerga o lado Ou já teve Um lado bom Um lado ruim Por mais que a gente jure E eu não acho Que seja uma coisa errada Acho que talvez Seja inadmissível Inadmissível não Não é o termo certo Acho que não seja aceitável Por assim dizer E julgar Sem justamente Ter essa ideia De que tipo O que torna alguém Um monstro A pessoa Ela nasce um monstro Não acho O Todo um contexto Eu não vou nem dizer O contexto do meio Que ela está inserida Porque o contexto O contexto do meio Que ela está inserida É apenas Um resultado De outros contextos De muitas coisas Mas é aquilo Né Ninguém nasce mal É o A nossa vivência Na terra Que vão nos moldando Até a gente Se tornar um monstro Né Ou não Enfim Foi uma música interessante Lembrei de assuntos Interessantes Assuntos que eu Provavelmente vou ficar Pensando muito mais Fora de vídeo Com certeza E eu gostei muito da música Foi ótimo Esse refrão Perfeito Definitivamente Então dando uma nota Para a música Eu vou dar um Vou dar um 10 Acho que vale um 10 Então eu vou dar um 10 Enfim Então o vídeo foi assim O link do vídeo original Aqui embaixo Na descrição E até o próximo vídeo Tchau